O vídeo de hoje eu considero como um conteúdo milindroso, algo muito difícil de se comentar, porque ele gera muitas divergências de opiniões concernente ao assunto, mas de forma alguma eu fugiria de um tema como esse. A princípio eu quero te fazer uma pergunta. Para você, é pecado, é errado o cristão beber? Claro que não estou me referindo a água, H2O, mas estou me referindo a bebidas, a fermentadas, a bebidas alcoólicas, ao vinho, enfim, algo do gênero. Porque há muito tempo nós aprendemos que a bebida não combina com o cristão, que Deus desagrada das pessoas que bebem, que são beberrões, coisa do tipo. Mas, por outro lado, existem aquelas pessoas que defendem que o cristão pode beber sim, e que não há nenhum versículo na Bíblia que prove o contrário. Pois bem, eu separei alguns versículos da palavra de Deus, não vou ler aqui a Bíblia em folha, porque estou com um problema de adaptação aqui no óculos, não dá para ler direito ainda. Mas separei e coloquei aqui no celular, e eu vou trazer aqui a minha opinião, o que eu acho e o que eu penso. Lembrando que o que vale é o que está na palavra de Deus, e não a minha opinião, o que eu acho e o que eu penso sobre o assunto. Eu convido você, nesse instante, para tomar posse da sua Bíblia aí, se possível for. E o primeiro versículo que nós vamos usar é o Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo 19. Quem escreveu isso aqui foi um dos homens mais sábios do mundo, o rei Salomão. Se você gostar desse conteúdo, você que é cristão e dependente da sua denominação, eu peço, por favor, compartilhe com os demais para que haja um despertamento e um esclarecimento amplo acerca da palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, diz assim. A princípio, Salomão está dizendo aqui que não fala sobre pecado, sobre o risco de pecar e de desobedecer a Deus. Ele está falando que para as pessoas se alegrarem através da bebida, do vinho, elas precisam ter dinheiro. Você vê aí que já há aqui um investimento para trazer alegria, certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. Provérbios, capítulo de número 20, versículo 1. A Bíblia diz assim. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Quem escreveu o provérbio? Esse provérbio aqui, quem escreveu foi Salomão. Ele disse que o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Até aqui, a Bíblia não está dizendo que é pecado, tá bom? Mas vamos lá. Mas Salomão aqui já começa a alertar que o vinho é zombador. Que o vinho é zombador. As pessoas podem zombar de outras por estarem embriagadas, por estarem sob o efeito do vinho. E o Salomão está dizendo aqui que ela provoca, a bebida fermentada provoca brigas, certo? A Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em união e que a discórdia, as brigas e as contendas provêm de Satanás, certo? Mas vamos para frente. Próximos versículos. Abacuque, capítulo 2, versículo de número 15, diz assim. Abacuque está dizendo aqui que ao efeito do vinho, o camarada pode tirar as próprias roupas do corpo e pode ficar servindo de escárnio, de chocarrice para as pessoas. Ele está fazendo aqui uma alusão, ele está pegando aqui um contexto lá do princípio com o patriarca Noé, certo? Noé, ele tomou tanto vinho que ficou embriagado. E aí, ele ficou nu e os seus filhos viram a nudez de Noé. E ali disseram uns para os outros, olha ali o estado de papai. Um dos filhos de Noé disse, rapaz, não faça vergonha não, não escandalize não, vamos cobrir aqui o velhinho. Mas não vamos difamá-lo não, cobriram Noé. Mas, de fato, ele se excedeu no vinho, certo? Por isso que ele ficou sem roupas, porque ele tomou vinho além da conta. Tudo bem, vamos para frente. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Paulo, o apóstolo mestre Paulo, escrevendo a igreja em Éfeso. Não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em outras traduções diz assim, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha o conselho do apóstolo São Paulo. Não é bom se embriagar com vinho. Por quê? Porque há contenda. Você vê aí todos os versículos que eu estou lendo aqui, todos estão relacionados a brigas, a contendas, a discórdias, que o homem perde o senso, que o homem pratica coisas absurdas, a se embriagarem. Vamos dar prosseguimento. Provérbios 28, 20 ao 21, de Salomão. Salomão, não ande com os que encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Salomão aqui continua aconselhando. Não é bom andar com pessoas que gostam, que são dadas demais ao vinho, e nem aos glutões, aos que comem demais, porque tem gente que acusa o vinho, mas come desenfreadamente, pecando o pecado da gula, que também... O pecado que a gula é um pecado, classificado como pecado. Vamos lá. Provérbios 23 e 29 ao 35. De quem são os háis? De quem as tristezas e as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no corpo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como vírbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas destorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Provérbios. Viu aí o que é que o vinho causa, o que a bebida forte causa? Você está vendo aqui que a maioria dos versículos, quase em sua totalidade, aponta para um lado, que não é bom o cristão se envolver com bebida forte. Vamos adiante. Está terminando. Isaías, capítulo 5, 11 ao 12. Há ainda os que se levantam cedo para embriagar, para embebedar-se, e se esquentam com o vinho até a noite. Arpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Então, o profeta Isaías, ele está dizendo que não é muito legal as pessoas beberem, aí aqui as danças com os instrumentos diversos, e varam a noite inteira, de manhã à noite inteira, e se esquecem de Deus. A bebida faz sempre o homem se esquecer de Deus. Isso aqui é o que diz o versículo. Não é minha opinião ainda. Vamos lá. Vamos terminar. Isaías, capítulo 28, versículo 7 e 8. Está terminando. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé. Por causa da bebida fermentada, os sacerdotes e os profetas cambaleiam. Por causa da bebida fermentada, e estão desorientados devido ao vinho, eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredicto. Todas as mesas estão cobertas do vômito, e não há um só lugar limpo. Está vendo aqui? As embriaguez dos sacerdotes, dos ministros de Deus que estavam envolvidos com o vinho na época do profeta Isaías, e ele pregou contra, contra a bebida, contra o vinho, contra a bebida fermentada. Agora, mais dois versículos, provérbio 31 e 4. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer. Vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. E não mais se lembrem da sua infidelidade. Ó gente, vamos ler mais outro versículo. Levítico 10, 8 e 9. Depois o Senhor disserão, vocês, seus filhos, não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro. Senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Certo? 1 Timóteo 3, 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Tito 2 e 3. Semelhantemente ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. 1 Timóteo 5, 23. Não continue a... Olha esse versículo. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Isso aqui é Paulo escrevendo a Timóteo. Ele disse, olha, é bom você tomar vinho, porque você está enfermo, está com um problema estomacal muito grave, então tome um pouquinho de vinho, por causa das suas grandes enfermidades, das suas dores abdominais que você está sentindo. Então veja só, tem muitos e muitos e muitos outros versículos, mas esse aqui está bom para a gente concluir o nosso vídeo aqui, certo? Resumindo, tem dizendo que é pecado? Não. A palavra original para vinho é inaim, inaim, y-a-i-n. Quer dizer, suco de uva ou vinho afermentado. O primeiro milagre que Jesus realizou em Cana da Galiléia foi transformar água em vinho. Aquele vinho ali era suco de uva ou ele tinha o teor de fermentação? Todo vinho de festa de casamento era fermentado, era para trazer alegria. Agora veja só, é pecado ou não é pecado? Na minha opinião, o cristão tem que se afastar de bebidas alcoólicas, seja ela qual for. A Bíblia não tem que dizer assim, é pecado. A Bíblia diz assim, que é pecado você ser dado a muito vinho. Mas todas as referências dizem que é perigoso o vinho. Dizem que o homem fica sem consciência. Dizem que o homem fica à mercê do erro, de fazer tantas coisas absurdas. Todos os versículos que eu li aqui, ou melhor, 90%, você vai ver que é os homens de Deus orientando aos reis, aos governantes, aos diáconos, aos cristãos, às mulheres, a se afastarem do vinho, porque tem contenda, traz confusão, discórdia. E a Bíblia diz que o justo, ele se desvia da aparência do mal. Às vezes não é o mal, mas pode trazer o mal. Então o justo, quem anda na direção de Deus, procura desviar-se daquele caminho. Tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu consigo tomar o vinho e não me embriagar. Parabéns para você. Eu não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica. E oriento a todos os servos de Deus a não se envolverem nessa questão. Porque não edifica. Não edifica. A Bíblia só orienta e diz que é perigoso. Ah, eu tomei um copo de vinho. Lá na África, na África, em muitos lugares da África, os irmãos sempre tomam um copo de vinho depois do almoço. Às vezes é bom para a enfermidade. Em Portugal, tomam muito, certo? Porém, cada cultura, cada país, cada região tem a sua cultura, tem a sua educação. Tem pessoas que tomam por tomar um copinho e pronto. Mas tem outras que tomam um e tomam dois e tomam três e depois vai caçar briga com o vizinho, com todo mundo. Sabe? Então, melhor, meu conselho. Ah, irmão, e aí eu tomo ou não tomo? Quer o conselho? Tome não, filho de Deus. Não tome bebida fermentada não, alcoólica não. Toma um suco de uva puro. Sabe? Porém, se tem alguém que toma um copo de vinho depois do almoço, um copo de vinho, eu não vou dizer que você está condenado e que você está errado não. Sabe? Mas que o uso excessivo, desordenado, o exagero pode levar a drágicos prejuízos, como eu acabei de ler. Sou eu que digo. É a palavra de Deus. Então, em suma, em suma, o que é o pecado é o exagero, mas o começo pode levar ao pecado. Então, se eu sei que vai levar ao pecado, que a probabilidade é enorme de você beber e levar você ao pecado, se eu sei que a probabilidade é enorme, então eu fujo. E quem quiser receber o meu conselho de fugir, de fugir do vinho em que a contenda, os discípulos aconselharam a fugir, os profetas aconselharam a fugir, o sábio Salomão, os outros sábios, o profeta Isaías, todos aconselharam a fugir do vinho. Então, por que é que eu vou pregar e vou incentivar o povo de Deus a tomarem bebidas fortes? Por que é que eu vou incentivar se a Bíblia nos aconselha e nos orienta a nos abstermos desse tipo de coisa? Certo? Finalizando, finalizando, para ninguém dizer que eu disse o que eu não disse, se alguém tomar um copo de vinho, ele não vai para o inferno por causa disso, não. Mas, se ele tomar um copo de vinho, tomar outro, tomar outra bebida, e isso aí vai puxando uma coisa a outra, e ele pode entrar numa situação difícil, e todas essas mazelas aqui que o vinho pode causar, podem acontecer na vida dele. Então, melhor ficar tomando só o vinho lá na Santa Ceia, tomar o suco da uva pura, sabe? Porque se você tomar até mel de abelha, puro demais, muito, você vai ficar embriagado, vai se tornar pecado também, da mesma forma de quem se embriaga com vinho, com cerveja, seja com o que for, até comer, gente, comer carne assada, comer feijão com arroz, se você comer demais, exageradamente, aí você vai cometer o pecado da gula. Tudo que é excesso, que é exagero, é pecado. Até ser crente demais, viu? Aqueles crentes que é demais, ora 24 horas por dia, mentira. Eu conheço uma irmã que ora 24 horas por dia, já viu gente dizer, nenhum homem ora 24 horas por dia, é mentira. Mentira do diabo, mentira do inferno, mentira das pessoas, mentira dos irmãos, é mentira. Ninguém ora 24 horas por dia. Isso aí é o excesso extremo de santidade que não existe em nenhum canto da face da terra, nem Jesus, ele orava 24 horas por dia. Certo? Muita ilusãozinha, tá bom? Mas vamos continuar servindo a Deus. Eu sou Sátrio Araújo e essa é sua TV para U. Até a próxima, se Deus quiser.